Música Fala galerinha do agro, meu nome é Alisson Zivetti e estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal esse é o nosso quarto vídeo do Dicas Técnico Agrícola é isso mesmo galera, a gente trouxe uma série de vídeos aí falando sobre o curso Técnico Agrícola onde eu passo toda a minha experiência aí pra vocês aí que querem, se interessam nessa área do técnico né e então galera, temos vários conteúdos vai vir muita novidade ainda pela frente aí né eu vou estar passando muito conteúdo pra vocês aí pra ajudar um pouquinho aí na trajetória, na vida de vocês aí também galera pra você que chegou agora no canal e não me conhece eu sou Alisson Zivetti, sou técnico agrícola, sou empresário no ramo eu tenho a ZT Agro Construtoria Agrícola né onde a gente atua também na área de crédito rural trabalhamos com agricultura de precisão temos aí campo experimental também né e se você quer saber aí como que funciona tudo certinho como que eu cheguei a ter essa empresa, como que funcionou eu tô passando tudo isso pra vocês aí galera é vídeos aí, tá aí no Youtube disponível pra vocês né é só iniciar lá, voltar nos vídeos anteriores e que vocês vão entender toda a história aí galera né e assim, eu comecei uma série de vídeos né esse é o nosso quarto vídeo como eu falei e eu contei um pouquinho da minha história né aonde foi que eu comecei no meio agro né e depois eu contei a minha experiência que eu tive aí no curso técnico agrícola lá durante os três anos estudando né e depois eu contei um pouquinho aí sobre estágio né no vídeo anterior aí o nosso terceiro vídeo foi falando um pouquinho sobre estágio dando dica aí pra galera aí que tá fazendo estágio na área e tudo mais né e agora esse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais é pra você aí que acabou de se formar o que que você faz como que eu fiz o que que eu fiz depois que eu me formei né de repente pode contar alguma coisa aí pra vocês aí né pode estar somando aí a nossa experiência com a de vocês aí pode sair um resultado positivo aí beleza galera então é o seguinte galera quando eu me formei técnico agrícola logo já no primeiro ano eu saí e entrei trabalhar numa fazenda ah Alisson mas você pulou a parte aí de do currículo galera é o seguinte essa fazenda que eu entrei já de primeira eu não eu não precisei mandar currículo foi por indicação o pessoal me indicou lá e eu acabei entrando né e foi isso já no mês seguinte já que eu terminei o curso lá a gente saiu é eu saí do colégio agrícola em dezembro de dois mil e cri 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 2014 é eu saí em dezembro de 2014 né em janeiro de 2015 eu entrei já trabalhar numa fazenda ali já é perto da minha região e ali a gente deu início em toda a trajetória já né a ganhar mais experiência aí no no campo de trabalho já aí né mas assim galera eu tinha feito alguns currículos e mandei pra várias empresas né enquanto eu tava dentro do curso lá ainda né quando a gente chegou aí na metade do do ano de 2014 que tava próximo de terminar eu mandei muito currículo pra várias empresas aí da região né é infelizmente eu não não participei de nenhuma entrevista né não sei se foi erro meu talvez aí não fazer é estágio ou é porque a época também não tava muito boa pra pro agronegócio aqui na nossa região né mas enfim eu sei que quando eu me formei eu já logo entrei trabalhar então em fazenda né e entrei de baixo galera entrei muito de baixo entrei lá ajudando a a maquinar semente a classificação de semente depois fui pra parte de pulverização auxiliando lá na na parte de pulverização né no abastecimento de pulverizadores e tudo mais né organização de amoxarifado então eu comecei muito de baixo galera tipo não saí técnico agrícola e já no primeiro trabalho já saí encarregado de fazenda e nem nada disso né e eu acho que é muito difícil isso acontecer né pra um técnico recém formado né normalmente você vai pra campo é pra ganhar experiência mesmo então você vai trabalhar nos serviços mais baixos possíveis né pra que? pra você ganhar conhecimento desde baixo né e pra quando você tiver já um nível bom já de conhecimento você tá subindo e pegando cargos já mais de responsabilidade melhores né e tudo mais assim né galera e o que você tem que fazer nesse tempo né se você não arrumou o seu primeiro emprego ainda na área eu aconselho a você fazer muito curso galera muito curso vai, corre atrás faz curso aí tem muitos cursos gratuitos né do Senar e tudo mais procura a Emater da tua cidade o Sindicato Rural aí que sempre tá promovendo vários cursos aí nas cidades né cursos gratuitos e muitos muito bons né eu mesmo fiz vários cursos eu tenho mais de 20 cursos desses daí né então eu fui lá e fazia porque era gratuito né então eu ia pegar e ia fazendo sabe e invistam também né num currículo bom pra vocês sempre vão fazendo currículo de qualidade fazendo bastante curso e uma dica assim galera que eu acho que muda bastante se você colocar em prática tenha conhecimento na região de vocês mas o que que o pessoal o que que eu por exemplo fazenda empresas de insumo agrícola né vai tendo conhecimento criando amizade com o pessoal ali em volta pra você já ir se adaptando pro pessoal ir te conhecendo né participa de eventos dia de campo pega número do pessoal chega junto lá troca uma ideia se apresenta quem você é né leva um currículo então sempre vai marcando presença galera porque assim quem não é visto não é lembrado né e é muito importante assim pra uma empresa tá te chamando é você tá junto ali né claro tem empresas que é mais dificult tem maior dificuldade de você chegar né por exemplo uma empresa grande aí é você não vai ficar ali chegando todo dia né isso aí é complicado mas assim de repente vai num passo menor galera vai numa empresa menor da tua cidade pra você ganhar experiência pra você ter uma carteira assinada né pra você tá dando início né na tua carreira né vai numa empresa pequena ali faz amizade com o proprietário ou com o vendedor que já é ali que trabalha ali fica marcando presença né não seja muito é entrão assim digamos assim né mas sempre que puder vai lá dá uma passadinha deixa um currículo atualizado né fala assim ó fiz um curso novo e passei de novo aqui pra deixar meu currículo aí que tá atualizado porque eu finalizei um curso novo então eu queria passar e deixar aí novamente né vai numa empresa a empresa vai promover um jantar ou um dia de campo um evento qualquer coisa que seja vai lá participa chega junto né mostra que você tá ali né então é a primeira oportunidade que a empresa tiver uma vaga alguma coisa assim ela vai chamar você porque você tava ali marcando presença ela de tanto você mandar o currículo uma hora ela sentou e olhou teu currículo então ela já te conhece um pouquinho mais né então a hora que for de precisar ela vai se sentir mais à vontade de tá chamando você nem que seja aí pra tá fazendo uma entrevista pra tá te conhecendo melhor né galera então é nesse meio tempo eu acredito que o melhor a se fazer se você quer entrar quer trabalhar já logo depois da formação do curso é você tá investindo então nisso aí que eu falei né galera outro passo é tem muitas pessoas isso aí é claro não foi o meu caso né que já saem do curso e vai direto pra uma faculdade de agronomia ou outra coisa então hoje tem várias coisas aí que você pode seguir essa é a dica que eu dou pra você que quer sair do curso e quer tá iniciando na área né galera então saibam diferenciar aí né senão não vão adiantar vocês irem ali no comentário e falar ah essa tua dica aí não presta pra mim porque eu penso em estudar eu quero fazer faculdade beleza galera eu também eu recomendo que você faça isso também eu recomendo que você já saia do técnico e já o quanto antes galera procure uma faculdade de agronomia por quê? ah porque o curso é ruim? não não é que o curso seja ruim porque conhecimento nunca é demais curso nunca é demais entenderam? quanto mais você estudar quanto mais você se dedicar quanto mais você se aprimorar na área melhor você vai ser melhor os teus campos vão se abrir né as portas irão se abrir de uma maneira bem maior né então invistam galera invistam em curso invistam em currículo gastem o tempo de vocês que enquanto vocês não tiverem o primeiro emprego a fazendo isso que eu tava falando que eu acredito que vai ser sucesso aí na vida de vocês aí né uma coisa também que eu falo não escolha muito como eu falei que vocês vão começar de baixo aí possivelmente quando vocês começarem a trabalhar não vão tá pegando um emprego já assim tão bom de cara né o que que eu digo pra vocês não escolham muito salário né então não adianta você querer sair ali do curso e começar a colocar coisa na cabeça ah eu vou entrar já num trabalho lá que vai me pagar x lá o teto já vocês tem que saber diferenciar que o técnico agrícola também tem o técnico agrícola júnior né que entra ganhando aí uma faixa salarial baixa né depois tem ali o o médio né eu esqueci a palavra agora ali perdão vou tá colocando aí e depois tem o sênior né o sênior já é o técnico já que já tem bastante experiência no mercado que já tá ganhando um teto já de salário já digamos assim né mas assim galera então eu acho que esse vídeo vai ficar mais ou menos por aqui porque assim tem muita coisa pra gente falar sobre esse assunto né galera então eu acho que dá pra gente ir falando aí nos próximos vídeos bem certinho todo assunto todo vídeo aí pra frente a gente vai tocando no assunto e vai trocando uma ideia né vocês deixam no comentário o que vocês estão fazendo aí também depois da formatura né depois de sair do colégio o que vocês estão fazendo né pra gente ir também interagindo aí beleza galera e olha aí nossos campos como é que estão a soja já começou a nascer ali aquela que a gente plantou aqui vai ser plantado feijão aí ainda essa semana ainda se der certo essas linhas aqui serão plantados feijão o milho aí graças a Deus aí deu uma chuvinha né caiu deu 10 12 12 milímetros aí no total galera o milho até deu uma melhoradinha né pra quem tá acompanhando aí sabe aí que o sul aí tá passando por um momento bem crítico de estiagem né estamos sofrendo muito com isso aí galera meu Deus esse ano vai ser complicadíssimo aí já foi né a safra aí tá sendo bem complicada vai ter bastante perda de produtividade né mas é assim mesmo né galera enfim isso aí é assunto pra outro vídeo aí beleza queria agradecer então galera por terem assistido o vídeo até aqui né e nos próximos vídeos aí a gente vai contando um pouquinho mais pra vocês aí como é que foi aí o restante aí da minha trajetória né porque eu iniciei trabalhando e fazendo isso já contei pra vocês né agora eu tenho outras partes aí que eu quero contar em próximos vídeos pra vocês aí que foi aí onde a gente teve já entrou em outras empresas e deu início mesmo a carteira assinada como técnico agrícola aí que foi o que abriu as portas aí do mercado pra nós aí então não perca os próximos vídeos galera deixa teu like aí já se inscreve curta compartilha com a galera aí e vão acompanhando aí que vai ter muita novidade boa beleza galera valeu obrigado por ter assistido até aqui fiquem todos com Deus aí tudo de bom tchau